Foi na marcenaria que o seu ídio se encontrou. Há 60 anos na profissão, ele viu o filho mais velho também se apaixonar pelo ofício. Criei meus filhos aqui, tô ficando, já fiquei velho, tô aqui. Sou o marcenheiro mais velho de Rio Preto. E o senhor começou com 11 anos? Com 11 anos. Fábio, desde pequeno, acompanhou o pai na marcenaria, no fundo de casa. Ele ia para a escola cedo, na hora do almoço eu buscava, ele almoçava e gostava da coisa que ficou. Tanto pela curiosidade de ver se pegar uma madeira, de transformar essa madeira, e a curiosidade de criança também, de criança, você pegava um toquinho e ficava montando, fazendo um carrinho, fazendo uma casinha. A escolha pela profissão já estava na veia. Começa da adolescência, aí ganhava até um troquinho, consertando cadeira, fazendo quadros, que a gente usava muito, aqueles posters que vinham em revista, então colavam os quadros na madeira, e daí foi pegando gosto. Um trabalho que ele deseja continuar e passar para o filho. Nunca assim, você tem que ser marceneiro, não. Você está aqui, você tem a oportunidade de aprender com o mestre, que é ele, que sabe tudo, continuar esse legado, é o que eu tento passar. Vou tentar passar isso para o meu filho. Um legado é uma marca que fica eternizada na vida de outras pessoas. Marca essa que pode ser uma profissão, que muitos pais têm deixado para os filhos e têm atravessado gerações. É o caso do Fábio. O avô dele já trabalhava com construção civil. O pai dele fundou uma empresa em Rio Preto e ele seguiu os mesmos passos. Eu acredito que o ser humano, ele aprende, né, diariamente, mas chega num ponto que, como dizem nas histórias infantis, o aluno supera o mestre, né, eu acho que está começando, já, eu estou começando a aprender mais do que ensinar. E isso é bom, só mostra que o futuro dele vai ser brilhante. Desde pequeno, Guilherme já frequentava a empresa e decidiu seguir a mesma profissão do pai. Eu aproveitei muito o fato de ele ter vindo a trabalhar com a gente, porque quando criança eu tive que destinar muito tempo para o trabalho e aproximou a gente. A gente aprendeu muito um com o outro, nós descobrimos, né, nos descobrimos e isso foi muito bom. Eu sempre falei que eu queria ser médico, que eu queria ser cirurgião, que eu queria ser pediatra. Eu ficava inventando um monte de histórias, mas eu sabia que eu queria ser médico. Só que depois de um tempo, meu pai, ele começou a querer me dar valores, né, tipo, o valor de um trabalho, o valor do seu próprio dinheiro, né, então eu comecei a trabalhar aqui desde cedo com os auxílios dele, né, e isso foi me trazendo mais para a área da engenharia civil. E quando eu estava me vendo, eu já falava, não, agora eu quero a engenharia, quero fazer engenharia civil, quero seguir os passos que meu pai teve. Como o Fábio tentou por três vezes fazer a faculdade e não conseguiu, o Guilherme convenceu o pai a estudar junto com ele. Eu iniciei a faculdade várias vezes, sempre algum problema ou procrastinava, né, mas aconteceu que ele tentou, ele tentou não, ele começou a engenharia civil, e um dia ele chegou e falou, não, você vai também. Eu falei, ah, vamos terminar. E deu certo. Olha, é um peso, que eu espero não decepcioná-lo no futuro, todo o trabalho que ele teve, eu espero que um dia ele continue sentindo o mesmo orgulho que ele tem de mim hoje, lá na frente também. É ensinamento, relacionamento e muitas histórias. Para estes pais, o maior presente nessa data é ver os filhos felizes e fazendo o que gostam. A gente trabalha para deixar, então seria interessante a gente mais para frente olhar e verificar que deu certo para ele, né, que ele aprendeu e pôs em uso. Sinto realizado, realizado, porque as principais coisas de um profissional que ele aprendeu comigo, hoje ele só me dá alegria.